Ter uma academia em casa é perfeito, não é mesmo? O INSP Vila Lobos oferece uma academia completa para você cuidar da sua saúde e ter uma vida com muito mais qualidade. Além de trazer mais praticidade, a Academia do Empreendimento vai promover a maior integração entre os moradores, podendo gerar outras atividades esportivas, competitivas, que irão motivar não só os frequentadores da academia, mas também outros vizinhos, integrando-os numa verdadeira comunidade. Além disso, o espaço vai trazer comodidade para você que adora musculação e ginástica, não precisando se locomover a outros locais e possibilitando escolha de horários. Isso significa mais segurança e tranquilidade. INSP Vila Lobos, todas as vantagens de um residencial em um único lugar. INSP Vila Lobos INSP Vila Lobos